Tudo bem meus queridos amigos, estou aqui passando o circuitinho e vou dar uma dica muito importante para vocês. Primeiro, está tudo desligado, ok? Segundo, eu estou sozinho nesse ambiente, está somente eu e o professor ali, então por isso estamos sem máscara. Como eu posso passar um cabo elétrico em locais pequenos assim, sem precisar da guia? Então a primeira opção é você usar o próprio cabo que você está tirando, tá? Por que eu estou passando? Porque pelo amor de Deus, eu estou tendo cabo 1,5 aqui, né? O que fizeram? Passaram 2,5 no aterramento e 1,5 fase neutro. Não está certo, tá? Então eu vou passar um circuitinho novo aqui. Então, em vez de ter que enfiar a guia aqui, é muito simples, você pega o cabo, dobra a ponta dele aqui, ó. Faz isso aqui, eu só dobro e você coloca dentro da garganta. Vem cá, professorana. Você coloca dentro da garganta. A partir do momento que você colocou na garganta, você não pode puxar, tá? Se você puxar, ele vai abrir, vai engatar. E você vai empurrando, ó. Mostra aí, professorana. Já saiu aqui, ó. E já vou passar no outro local também ali. Lembrando que está tudo desligado. Está somente eu e a professorana, por isso estamos sem máscara. Está ali, ó. Já saiu lá, ó. Vai lá, professorana. Já saiu o caminho aqui, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o cabo de face, para vocês verem que passa bem tranquilo. Mesma coisa, tá? Vou dobrar aqui. De repente você vai me dizer, professor, eu posso usar os dois? Dá para tentar, tá? Geralmente não dá certo. Acaba engatando. Então, eu dobro uma pontinha só e vou. Aqui, ó. E vou empurrando. Já saiu. Vou colocar aqui, ó. E vou continuar empurrando daqui de onde eu comecei, para vocês verem como ele vai lisinho, ó. Vai ser lá do outro lado, ó. Já saiu lá, professorana. Aqui, ó. E pronto, né? Se você quer aprender outras técnicas sobre instalação elétrica residencial, nós temos o curso de eletricista e instalador completo online com certificado. Um abraço. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.